Olá, boa noite a todos que acompanham este canal, também o Facebook e a Rádio Claretiana FM. Trago uma informação que preocupa muito. A Secretaria de Saúde, agora há pouco, fez uma live trazendo a seguinte informação. Batatais tem ocupação de 100% dos leitos de UTI, tá ala Covid. Vamos acompanhar um trecho da live. Boa noite a todos. Hoje, dia 24 de fevereiro de 2021, venho comunicá-los sobre a nossa taxa de ocupação da ala Covid. Nós temos um número alarmante no momento. Nós chegamos à ocupação de 100% da nossa ala Covid na UTI. Então, dos 4 leitos que nós temos disponibilizados para a ala Covid e para a UTI, nós temos todos eles ocupados no momento. Isso só com munícipes de Batatais. Nós também temos 3 leitos que estão sendo oferecidos para a região, que também estão ocupados. Então, em sua totalidade, os 7 leitos de UTI que a Santa Casa de Batatais tem disponibilizado estão ocupados no momento. Assim como os leitos de enfermaria, que nós temos 6 leitos de enfermaria no nosso município, estão ocupados 5 leitos no momento. Então, restou apenas uma vaga para atendimento no local. E isso representa, né, um total de 83,33% em relação aos leitos de enfermaria. Se a gente for contabilizar, né, esses 4 leitos de UTI apenas para os nossos munícipes, então apenas para Batatais, mais os 6 leitos de enfermaria que também temos para o nosso município, então um total de 10 leitos, nós temos no momento a ocupação de 9, então 90%. Novamente, coloco que apenas temos uma vaga no momento de um leito de enfermaria. Faça essa comunicação pedindo, encarecidamente, para que todos tomem cuidado, mantenham as medidas de segurança. O momento realmente é alarmante. Estamos assustados com um grande crescente número de ocupação na taxa de UTI, não só no nosso município, bem como na região. Então, é um momento para que todos se conscientizem, tomem os cuidados, se responsabilizem, usem máscara, higienizem bem as mãos, mantenham o distanciamento social, evitem aglomerações, respeitem as medidas sanitárias. Nós pedimos a colaboração de todos vocês nesse momento tão delicado. Aproveito também a oportunidade para também já informar vocês em relação ao estado de recolhimento das 23 horas às 5 horas da manhã que hoje o nosso governador decretou no estado. Percebi, algumas pessoas já nos questionaram aqui a Secretaria de Saúde em relação a essa fiscalização. O que pode ou não pode. Então, a orientação é que não haja nenhuma atividade a não ser ainda restrita aos serviços essenciais. Lembrando, serviços essenciais são atendimentos de saúde, por exemplo, mas que não haja circulação de pessoas nesse período. Então, nossa fiscalização, a nossa guarda, a nossa polícia civil e militar vai estar fazendo a ronda no nosso município, recolhendo, orientando essas pessoas sobre o toque de recolhimento. E nós pedimos, é claro, a colaboração de todos vocês nesse sentido para realmente a gente conseguir controlar a situação que tem se alarmado, não só aqui no nosso município, como na região. Nós sabemos que em Ribeirão Preto já foi detectada a circulação da nova cepa, coronavírus. Não temos nenhum caso aqui notificado no município, porém, esse aumento direto por leitos de UTI nos preocupa e é um momento para que nós façamos, então, o reforço de todas as medidas e nós contemos, portanto, com a colaboração de todos vocês nesse momento. Tomem muito cuidado. Qualquer coisa, estamos à disposição. Vamos informando a todos, então, nos próximos dias em relação a essas medidas, a esses dados. Lembrando que esse processo é bem dinâmico, a cada dia recebemos uma orientação diferente. Mas, aqui me coloco à disposição, assim como toda a equipe, o COE seguirá com todas as orientações, se reunindo para poder melhor orientar a todos. Mas é claro que, independente dos órgãos responsáveis e competentes por essas fiscalizações, o mais importante, sobretudo, é a corresponsabilização de todos nesse momento. A responsabilidade e a solidariedade social que nós assumimos para controle e enfrentamento da pandemia de uma forma coletiva. Então, contamos com todos vocês. Muito obrigada. Tá aí, pessoal. Informações que preocupam. Tome cuidado, use a máscara, higienização das mãos, evite aglomeração. Vamos aos dados do boletim. Casos suspeitos em investigação, aguardando o resultado de exame 17, já contabilizados no isolamento. Isolamento por síndrome gripal 124. Internados são 3. Observação 1 na enfermaria e 2 na UTI. Óbitos em investigação, nenhum. Total de 127. Casos confirmados, internados em UTI. 2. Internados na enfermaria 4. Internados pela CROSS UTI 3. Que não entram na contagem de batatais em isolamento domiciliar 71. Curados 2.269. O que preocupa? É esse dado aqui. A ocupação da ala COVID-19 batatais, 100% na UTI e 83,33% na enfermaria. A ocupação da ala COVID-19 CROSS está em 100%. Então, vamos tomar todos os cuidados.